Daí, vamos gravar? Já vamos gravar para gravar Estamos entrando juntos Vamos juntos, vamos! Ae! Felicidade, espada! E ganhamos uma arma, vamos ver se ela é boa Nossa, ela é um lixo Mas vamos ligar com a opção Que todo mundo sentiu Legal E a novela Que legal 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 E a novela Que legal Que legal Que legal vai a é é não vai 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 toma vai toma vai toma seu zumbi olha tanto tudo easy o cara que fica as coisas nunca dito ai Jesus que fez um jesuíta anem faz tudo comigo não usa a snipe a snipe é mais louca mais louca mais louca mais louca sai sai de mim ai meu Jesus morre todo mundo sai você também você também tá com pau eu sei eita tá vindo por trás ah não tá não tá não ai ai cata dois cata dois não 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 doutor doutorzinho vou precisar disso eu vou precisar disso pra vir aqui fazer fazer as coisas não tem tudo que eu janeiro Doutorzinho, você tem certeza que vai continuar? Você está muito feliz, doutor. Piro! Cachorra, não chora no vídeo, não. E também tem os outros cachorros latindo aqui. Olha, que triste. Vocês não estão entendendo como é que é triste. Agora são, vocês viram o horário que é? Horário, é assim mesmo que se fala o mundo, né? Vamos continuar a gravação. E tem um círculo na minha cara que eu coloquei na editão. Mó louco, hein, tio? Muito louco. Aí, ganhamos uma estrela. Estrela e estrela agora. Eu sei o que é. Ganhamos alguma coisa do sobrevivente. Vamos ver. Habilitação, habilitação. Vai, vai, vai. Eu quero o Hulk. Ah, não tem coisinha. Eu não tenho coisinha. Eu quero uma coisinha. Ele tem vida infinita. Olha que legal, eu estou zoando. Ele tem muito de vida. Depois que eu vou começar a melhorar o do zumbi aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de dinheiro, né? Não tem mais. Só para habilitar um pouquinho daquela. Não é para habilitar muito mais. O que você quer, meu filho? Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Melhor a sobrevivência. Isso aqui é também é muito bom. Hum, melhoramento em miras. Olha, já temos mais coisinhas para nós habitarmos. O que eu descobri que tem grana aqui para pegar? Ah, valeu. Tem muita grana aqui para eu pegar. Ah, todo esse tempo eu tinha grana para pegar e nunca peguei. Estou zoando, né? Eu vou conseguir uns 30 mil. Fala que sim. Fala que sim que eu vou conseguir 30 mil. Eu vou conseguir 30 mil. Ah, agora foi para o sorriso. Tem um pouco que piorou, filho. Conseguimos. Até quanto que a gente vai? Acho que a gente vai até dois mil. Ah, dois mil e dois até dois mil. Ai, já passou muito dois mil. Será? Ficou para ela. Nossa senhora da penha. E muita grana. Tem só 10 mil. Ah, tem só 10 mil. Isso aqui tudo é bônus de missão. Eu nunca peguei. Caraca, vai ser um vídeo todo eu pegando essas merdinhas. Nossa, velho. Ó, melhor essa aqui. Está quase alcançando aquela. Nossa senhora. Nossa senhora. Penha. De uma. De uma. Todo mundo. É, felicidades para todos. Uh. Vamos conseguir mais dinheiro. Mais dinheiro. Temos que ir lá atrás para conseguir mais dinheiro. Porque não tem como conseguir dinheiro grátis. Que triste. Na verdade tem. Só que eu não quero ficar vendo vídeo. Mas... Vamos continuando. Ih, está entrando, está entrando, está entrando, está entrando. Vai. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Tira essa tocha. Ai, eu estou com máscara. Ai. Eu preciso muito de melhorar o dano isso aqui. O dano está muito ruim. De Jesus. Tipo, é um de bamba. Ah, não. Vou me cagar. Vou me cagar. É um de... É um de... É um do rastro. Eu acho que não dá. Mas eu acho que... Eu tenho que vir aqui e operar esse troço. Ai, 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 ai. Morre todo mundo mesmo. Morre. Se vocês quiseram eu viver. Vai, cara, tira, gente. Assim. Nossa arma está ficando boa, hein. Quando eu conseguir mais 31 mil, ela vai ficar muito boa. Se eu tiver a minha cachorra, quer dizer, a cachorra da minha tia, aqui, por uma dor, coitadinha. Ela não pode ver coisa de terror como essa. Mesmo isso não dando custo nenhum. É muito pesado pra ela. Isso aqui é pra ela. É pra criança. Porque qualquer criança pode ver isso aqui. Só que não, porque é muito violência. Tá, 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 tá. E eu sou uma criança. E essa é a minha vida. Opa, esse aqui tá precisando de cuidado mesmo. Eu tô a 90%. É que tá com... Tá na metade. Precisando de cuidado mesmo. Tem um zumbi atrás. Ó, tem zumbi. Aqui. Opa. Vem, filho. Vem. Foi que não. Demônio, filho. Demônio. Obrigado. Aleluia. O cara para pra atirar em zumbi. Era só pra você entrar aqui aí e o jogo finaliza. Só precisa fazer isso, cara. E você ainda nem faz. Olha, tem armas. Várias armas que eu queria ter. Porque são muito boas. E é só a gente finalizar o vídeo que vai tá tudo bem. Então, tchau.